Salve, salve galera, aqui o Lernera e hoje meus amigos estamos aí com o novo Pagani, o Waira BC galera, é isso mesmo, nova nave que chegou aí no Forza, um desafio sazonal. Só lembrando que o nome desse carro é um nome estranho porque é o nome de uma deusa e se chama Waira Tata, deusa dos ventos, isso mesmo. Então esse carro aqui seria o deus do vento? É, o carro é bom de gripe hein, mas vou falar pra vocês, esse carro aqui dá mais raiva do que vai te dar vitórias aí. É um belíssimo exemplar da Pagani né, 2016, a interna dele ficou assim uma coisa mano, de louco mesmo tá, olha isso cara, esse carro aqui tá impecável, nesse daqui eles capricharam tá, olha essa interna do carro mano. É, não tão pra brincadeira não hein mano, sem falar nos detalhes aí também dos painéis, vou ligar o carro aqui pra vocês verem. Olha só os detalhes do painel que eles fizeram aqui mano, esse carro aqui eles capricharam hein velho, esse aqui foi bem feito mesmo, olha esse carro cara, essa interna aqui meu irmão, vou contar pra vocês cara, é, foi bem, bem feito mesmo hein mano. Bom e não se espantem mano, mas esse carro aqui vem com um motor AMG, sim, vem com um motor Mercedão aí 6.0 V12 de 750 cavalos galera, olha aí ó, motorzão top da galáxia né. Olha como o carro é bonito, olha a suspensão dele mano, o carro é todo racing né, nossa senhora. Vamos testar primeiro o top speed dele aqui pra gente ver quanto que ele pega de final tá, esse carro é muito bom tá, eu já testei ele aqui, deixei uma afinagem pronta pra vocês na categoria S2, já adianto que na categoria S1 não fica bom tá. Mas vamos lá, vamos ver quanto que ele pega de final com o motor stock. Olha como ficou bem desenhado o painel dos carros cara. Não, esse velocímetro é maluco, olha ali mano, ele sobe ao contrário, tá ligado mano, sentido anti-horário. 357, originalzão de fábrica hein velho. Esse carro é muito bonito cara, ele tem um design muito top. 362, quanto será que vai pegar de final? Vamos ver, olha a da verdade aqui hein. 373, nossa cara, tinha chão ali ainda hein mano. Acho que ia pegar uns 380 hein. Cara, o stock ele já pega 380 tá. Então vamos testar ele agora nas curvas pra gente ver como é que é esse carro, vamos botar ele num circuito aí. Bom, vamos testar ele aqui no circuito do mirante, porque exige bastante do carro, vamos ver como é que ele sai tá. Lembrando, se vocês forem jogar com esse carro aqui, pra modo circuito, não botem mais cavalaria, muito mais do que ele já tá tá mano. O máximo fácil é um mapa do carro. Errei novo fazer a curva ali hein. Olha a asa desse Pagani que interessante mano, do jeito que ela oscila ali pra manter a aderência no carro, tá ligado. Original, ele peca um pouco na hora da curva aqui mano, tem que tirar bastante pé, tá ligado. Eu acho que o motor dele é um pouco manco esse original aqui, saca. Só que ele tem um grande problema, se você bota muita potência nele, né, ele não dá pra fazer swap de motor, você tem que utilizar esse motor que ele tem aqui, o Mercedão aqui, né. É, seguinte, ele frita muito pneu, tá ligado. Ele é um carro bem arisco cara, mas é um carro bom pra se ganhar corridas, tá. Só que você vai passar bastante raiva, por isso que botar tanta potência no carro assim. Ele anda bem no circuitinho, anda melhor do que o Aira-R ainda, né, que é o que é do pacote pago novo lá, tá. Porque ele é menor, né, o Aira-R. Só que, sei lá mano, nessa config que ele veio de fábrica aqui não continua não, tá ligado, pra andar no circuito. Acho que ele sairia melhor aí na, mais na corrente de velocidade, né. E perde bastante aderência assim, no circuito, né. Pra corrente de velocidade ele tá muito bom no modo torque, tá, o carro faz bastante curva. Mas essas curvas mais apertadas aí, que metá-circuito ainda não ficou tão bom. Bom, só quero destacar aqui que eu testei ele na S1, tá. Não coloquem esse carro na S1, porque ele não prestou. Se quiser colocar aí, vocês vão, né, vocês vão ver, mano. Ele consegue andar meio legalzinho aí, tá com o pneu de arrancada, tá. Testei ele ambos com pneu composto de rali, tá. Vocês podem ver que tá tudo comprado aqui. E testei com o pneu de arrancada, que ele entraria na classe S1, tá. E já adianto pra vocês aqui, que o carro não ficou bom, tá. O melhor, se fosse fazer o tuning de tá na classe S1, colocaria o pneu de arrancada. Ele consegue andar bem só nas coisas de velocidade. Pista mais fechada, que são, né, e geralmente só tem sprint, obviamente, nas coisas de rua, né. Mas ainda ele assim, ele fica com um pouco de dificuldade de andar, tá. Mas no caso, se quiser testar, faça um tuning em cima do pneu de arrancada. Bom, e o tuning aqui eu deixei ele na S2, tá. Que eu achei a melhor categoria pra deixar ele, né. É esse daqui, ó. Ele é um carro meta, tá, de velocidade. Ele anda muito bem, anda muito forte. Vocês vão ver na corrida ali. Eu já deixei gravado. Eu montei esse tuning aqui pra vocês. Já testei ele, tá. Deixamos ele na tração traseira, original. Não botei no 4x4. Coloquei o câmbio aqui de corrida. Linha de transmissão de corrida. E diferencial de corrida nele também. Expensão eu deixei a original do carro. Não troquei, tá. Botei barras estabilizadoras dianteira e traseira, beleza. Reforço de chassi, botei gaiola de proteção. E também reduzi o peso dele no máximo. Motor eu coloquei tudo que dá, tá. Pra deixar o carro bem esperto aí. Ele foi com 1.038 HP de roda aí, né. E também ficamos aí com 1.300 de torque. Então o carro tá bem forte, tá. Olha essa linha de torque ali e o desempenho do carro como é que fica, tá. Ele ficou bem pancadão mesmo. Caso você não goste de um carro tão forte assim, mano. Você pode tá tirando a turbina, tá. Botando aí um tubo duplo esportivo. Que vai diminuir um pouco, né. A grita cera do carro. Ele vai se comportar um pouco melhor, tá. Ou você pode deixar a turbina em estoque dele, beleza. Mas eu ainda aconselho vocês a deixarem anti-leque. Pneu eu coloquei os líquidos de corrida, obviamente, né. Esse aqui é pra categoria S2, tá. Eu passei os pneus aqui no máximo. Tanto dianteira quanto traseira, beleza. E as rodas estão originais. No body kit aqui eu coloquei só na dianteira, tá. Coloquei o do Forza pra ajudar ele a virar. O carro tão tá fazendo muita curva, tá. A traseira eu deixei o aerofólio original. Dá pra colocar o do Forza também melhor, tá. Dá pra você trocar algumas coisinhas no tuning ali. Mas eu preferi deixar o original. Bom, a minha tunagem é essa daqui, ó, tá. E o código de compartilhamento dela é... Vamos ver... 766-388-727 Vamos lá, então. Vamos testar ele, galera. Dizendo que aqui botamos, né, tudo que deu de bom e do melhor, né, mano. Vamos testar ele, galera. Vamos testar ele, galera. Vamos testar ele, galera. Vamos testar ele, galera. Cara, mano. Bom, então eu tentei mostrar o carro na íntegra pra vocês. Espero que tenham gostado, tá? Mostrei ele em todas as situações e como é que ele ficaria, beleza? Tem mais coisas ali que eu tinha gravado, tá? Da categoria S1 e tal, mas eu achei melhor não colocar pra vocês não pegar a raiva do carro. Até porque esse carro me deu um certo trabalho pra gravar ele no modo online, mano, né? Ainda mais que a categoria S2 o pessoal bate muito, cara. E esse carro tá bem a risco. Mas aí, deixa nos comentários o que vocês acharam do carro. Será que vai dar boa ou não? O carro ficou no médio geral aí, né? Pelas coisas que a gente fez ali, né? No online ele ficou top. Só passa umas raivas de vez em quando porque, né? É fácil perder a pista com ele. Só lembrando que pra pegar ele, ele tá nos desafios da playlist aqui, tá, galera? Então você tem que fazer 80 pontos pra pegar ele. Então quem não fez a pontuação e ainda fez os desafios da playlist, né? Corram que ainda dá tempo. Porque a gente tá no inverno, tá? E temos mais uma temporada ainda de primavera. Então já dá tempo de fazer os 80 pontos. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like, se é o canal, ativa o sininho pra não perder mais nenhum conteúdo como esse. Um grande abraço do Killer e até mais, meus manos. Valeu!